Pintora? Vai pintar o que? O set? Ela tá brincando Eu não sou bobona, irmã Já, tô olhando pra cá, vamos lá Glória, a foto não espera Já, Glória, vamos lá Vamos lá, Isabelle Senta lá, tá faltando você Deixa eu regular a máquina Olha, Bárbara, tu vai sair na foto muito feia Poxa, o papai fez isso comigo Já, atenção Essa foto vai durar um minuto Eu tô filmando vocês Lindas Já, agora a foto É verdade agora Bom dia Obrigado